Então, o que é uma insônia de fundo vata e caravata? O que é uma insônia de fundo vata e caravata? Vamos começar pelo caravata. A pessoa trabalha demais, ela pensa demais, mas ela acha que o mundo vai acabar se ela não fizer aquilo hoje. É uma questão grave, o mundo vai acabar se você não fizer isso hoje, eu não tenho certeza disso. E porque ela tem muita preocupação com o mundo, ela não deixa o mundo acabar hoje. Ela fica trabalhando até 7, 8, 9, 10, meia-noite, 3 da manhã, etc. E principalmente quando ela vai trabalhar, ela sente que não trabalhou tudo o que devia. E ela fica pensando sobre o trabalho que ela tinha que fazer, que ela não fez. Ok? Então, ela não está exatamente não dormindo porque ela não está cansada. Ela não está dormindo porque ela foi dormir tarde. Ela está dormindo porque ela está preocupada com o trabalho que ela não terminou hoje, que ela devia ter terminado. Ok? Porque o Peter, quando ele fala, terminei o trabalho que eu tinha que terminar hoje, ele, puf, instantaneamente. Às vezes, na cara do computador, assim, tipo, babando no computador. O que isso significa? O problema do Peter, da insônia Peter, é a crença de que ele ainda tem que trabalhar hoje e que ele ainda não trabalhou o que não tinha que trabalhar hoje, ele fica com um problema existencial. Ok? E esse problema existencial aí tem mais energia para funcionar até 2 da manhã. Então, no geral, essas pessoas de insônia Peter, o que elas fazem? Elas sabem que elas não dormem antes de 2 da manhã mesmo, então elas aproveitam para trabalhar até as 2 da manhã, porque estão super produtivas. E aí, depois, 2 da manhã, dormem e acordam com cabelo branco, ou sem cabelo, depende do que preferir. Mas, no geral, é alguma dos dois. A pessoa vai ficando envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo muito rápido. Aquela galera que trabalha no mercado financeiro, ou qualquer coisa assim, que está muito estressada, e com 30, 40 anos parece que tem 50, 60. Certo? Porque o estresse de trabalho, normalmente, é fundamental. Não é o estresse emocional, do tipo assim, ah, o que vai acontecer se eu vou ser demitido ou não. Não é uma coisa de muita insegurança, via de régua. Essa é uma insônia mais vata. Ok? A insônia do Peter é tipo, não terminei o meu trabalho, o mundo vai acabar. Não tem como eu conseguir dormir. Aí, 2 da manhã, passa o horário Peter. Ele, no geral, o vata meio que fala, meu irmão, vai dormir. O mundo vai acabar, não. Mesmo que você durma ou não, amanhã você vai ver, o sol vai nascer. Ok? Então, essa insônia, ela se caracteriza pela questão de que a pessoa, no geral, a partir de 2, 3 da manhã, dorme. Antes disso, ela tem dificuldade de engatar no sono. Insônia de fundo vata, com cara pita. Ok? A insônia de fundo vata, cara vata. Ela, muitas vezes, dorme. 9, 10, 11 da noite e acorda. 2, 3, 4 da manhã. Ok? Então, essa é aquela insônia da alta madrugada. É aquela insônia que, de repente, o corpo faz... Aí você fala, por que eu acordei? Aí você vê, no geral, a mente está... Certo? Ela está falando, eventualmente, do que aconteceu no Facebook ontem. Ela está falando, eventualmente, do que vai acontecer, do show que está chegando. Ai, meu Deus, a ansiedade prepondera nesse tipo de insônia. Ok? Quanto mais você tem alguma coisa que vai chegar e ela ainda não chegou, mais essa insônia tende a se manifestar. Ai, o retiro não vai chegar. Vai chegar ainda, não chegou ainda. Ai, eu não vou conseguir dormir, etc. E tal. Ai, o avião. Amanhã tem que pegar o avião. Então, todas essas coisas assim, de tipo, vai viajar. Vai acontecer alguma coisa. Vai ter um show. O boyzinho ou a boyzinha. Nossa, o boyzinho é tudo de bom. Vai ligar e não ligou, etc. E tal, ok? Quando a mente vai muito para o futuro, e ela não tem a capacidade do tipo assim, eu no presente, não tenho o menor problema. Mas no futuro, tipo, parece que o mundo está caindo. O apocalipse não é now na insônia vata. É o apocalipse no tomorrow. Ok? Então, a insônia pita, o apocalipse, ele, se não é now, foi yesterday. Do tipo assim, já está atrasado do trabalho, etc. O apocalipse do vata é tomorrow is coming. Amanhã vai chegar ou não sei o que, vai acontecer aquilo, etc. E a mente está tentando ver todas as infinitas, milhões de possibilidades que tem para aquilo acontecer. E ela está falando, tem infinito mais um, tem infinito mais dois, tem infinito mais infinito. A mente fica infinitamente cansada, de duas às seis da manhã, principalmente. E quando dá seis da manhã, ela, puf! Ela desaba. Porque ela gastou uma quantidade absurda de energia nesse processo mental. E seis da manhã, quando vem o café, ele fala aqui. Daqui você não sai até dez da manhã, mas nem por um decreto. É aquela insônia, que a pessoa, no geral, de noite fica sonâmbula, fica vagando, etc. E de manhã não consegue sair da cama. Ok? Não consegue sair da cama por quê? Porque de noite ela gastou uma energia absurda. A insônia pita, ela dorme às duas da manhã, acorda às seis da manhã e tem um infarto às quarenta. Ok? A insônia pita ainda não tem tanto problema de acordar, assim. Porque não tem que trabalhar. Lembra que ele estava esperando o dia nascer. Cinco e meia ele já estava ali. Certo? Mas a insônia vata, no geral, a pessoa desaba. E só depois que passa o horário cafo, oito, nove, nove e meia, dez horas e tal, que ele consegue, de novo, se largar de tamas e ser alguém na vida. Mas é alguém que fala... Aí, tipo, sai correndo assim, perdeu a aula, perdeu o ônibus, não sei o quê. Alguma coisa está caindo no céu. E ela não sabe o que fazer, porque tem, digamos assim, está atrasada. Ok? É o coelhinho da Alice. Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Ok? Perguntas? Sim? Então, insônia cafa é um negócio praticamente impossível de existir. Ele sempre vem com um fundo vata de ansiedade. Mas essa ansiedade, ela é principalmente emocional. Ok? De noite na cama eu fico pensando. É quando a pessoa se sente insegura emocionalmente. Ela não sabe se a pessoa que está viajando vai ligar para ela ou não. E aí ela não dorme. Mas ela não dorme porque ela está ansiosa. Ok? É vata. Mas ela está ansiosa com uma coloração cafa emocional. Ok? Então, ela é uma insônia cafa? Em segundo sentido, sim. Mas em primeiro, não. Ok? Até os cafinhos podem ficar ansiosos, mas normalmente eles vão ficar ansiosos porque não sabem se me ama e quanto. Certo? Então, por exemplo, uma mãe que acabou de dar à luz e o filho está na incubadeira é um tipo de insônia vata-cafa. A insônia sempre vai ser ou vata-vata ou vata-pita ou vata-cafa. Porque a insônia, ela é vata porque o vata é quem liga o processo de dormir. Ok? E o vata é quem liga o processo de acordar. Por isso que a insônia, por definição, sempre vai ser vata. Ok? A insônia vata-vata seria o que você falou. Você acorda às três, não consegue me dormir. Sim. Às três, você não... Não acorda, no geral. Na verdade, ela acaba aí. É. Porque eu gostaria assim, né? No geral, essa pessoa de insônia vata não consegue sair da cama às seis da manhã. Eu não lembro. Mas isso não quer dizer que isso é uma verdade absoluta para 100% do caso. Isso, grosso modo, é uma definição. Ok? Mas aí teu pita te tira da cama, não teu vata. Entendeu? O teu vata, teu pita chega. Quero nem saber, meu irmão. Vai levantar agora. É, tem que fazer. Mas isso não foi porque você teve uma insônia vata só. Ela não está colorida com o pita te tirando da cama. Ok? Mas o vata, ele desaba às seis da manhã. E aí ele fica, puf. Até oito, nove, etc. Aí a corda inchada, dramática, etc. Ok? Isso. Tranquilo? Então, a ideia é... Você pode misturar essas coisas. Ok? Você pode ter insônia vata e pita. Um dia um, um dia outro. Ok? Mas a ideia é, principalmente, Entendam. Para você dormir, você precisa proteger o Kafa. Porque esse tipo de conceito de não dormir, ele acontece porque o vata não falou para o Kafa, sai do armário, vamos dormir. Ok? Então, não é só uma questão de produção de hormônio, etc. Envolve muito um estado emocional. Então, se você tenta tratar a insônia sem lidar com o aspecto emocional, sem a psicoterapia da coisa, no geral, você vai ter que dar uma quantidade absurda de remédio para fazer a pessoa virar um zumbi. E não exatamente para dormir. Porque, na perspectiva do Ayurveda, Nidra te traz virilidade, te traz vitalidade, te traz entusiasmo. Se você acorda sem isso, você não teve Nidra. Você teve sono pesado, não sono profundo. Dúvida? Não tenho. Alguém tem dúvida? Não? Então, quais são... Vamos, digamos assim, dar uma noção básica disso. Quais são as ferramentas importantes que a gente está lidando aqui para lidar com esse processo de remoção das causas? Tem lá Yoga para dormir bem, higiene do sono e Yoga para dormir. Que são três vídeos básicos que tem naquela minha playlist de acompanhamento terapêutico. A gente que vai dar uma passeada sobre elas. Ok? Podemos fazer um novo vídeo? Sim!